Como que eu fiz isso? Ah! O que foi isso? Caramba, mano! Marshall Classics E aí meus amigos, Marshall Classics na área! De novo com vocês aí, uma nova série no canal, série de terror aí, novamente vamos enfrentar aí os capirotos da vida Depois de Outlast eu fiz aí no detonado completo, mais a DLC E depois também fiz o detonado de Obscure, agora nós vamos começar esse novo jogo aqui dos mesmos criadores do Amnesia, cara The Dark Descent, aquele jogo ali, eu vou te falar uma coisa, não é pra qualquer um não Meu amigo Brazuca Fox tá aí pelejando, né? Parou o jogo, não continua porque eu sei que ele tá amarelando Ele fala, vou continuar, mas ele tá amarelando Mas não é fácil mesmo não, galera Jogar Amnesia de noite, com a luz apagada, fone de ouvido, aí eu quero ver Então, vou começar aqui com esse jogo Soma, dos criadores de Amnesia Vamos ver o que eu vou aprontar aqui Vamos ver o que eu vou aprontar Ai ai, vamos lá Então, vamos fazer a série no canal, espero que vocês gostem Tem aqui também o Machine for Pigs, que é o Amnesia 2, vamos dizer assim Mas, vamos dizer que o pessoal falou que o terror dele foi bem fraco Então, eu nem resolvi trazer pro canal Então, já vim de logo pro Soma, porque o Soma foi muito bem elogiado E vamos ver Acompanhe comigo, então Soma Interessante a frase Você está tudo bem, Simon? Eu acho que você está batendo Oh, isso não é nada É só que meu cérebro não pode parar de batendo do acidente Aqui, toma isso Não, isso é para depois, para o scan É verde Ashley, eu preciso te dizer algo Simon, por favor, não se torne isso estranho Não, não, não é assim Por que agora? Quem é David Munch? Por que não tem tempo? Por que? Por que? Oh, Deus Não, não, não é assim Eu acho que você está lá Sim, eu estou aqui Oi, Simon Jarrett? Sim, eu sou eu Meu nome é David Munchie Nós falamos antes O brain scan, eu lembro Você está tudo bem? Sim, sim É só um mal sonho Nós ainda estamos aqui para hoje? Sim, é por isso que eu estou chamando Eu queria te lembrar Deu a bebida de fluido de tracer que eu te enviou Isso vai me ajudar a capturar Uma melhor imagem dos danos Não se preocupe, eu tenho aqui em algum lugar Ok, ótimo Eu vejo você em algumas horas Ok, até a próxima Fluido azul Fluido azul Outro vermelho Está parecendo Matrix Pílula vermelha azul E a frase no começo lá Foi interessante Fluido rastreador Está vendo? O cara toma a pílula lá Para ser rastreado mesmo Pelo sistema Pelo que eu lembro Deixa eu ver isso aqui Ei, simon É Jesse Você trabalha esse dia ou o que? Eu sabia que era algo que você estava fazendo Foi isso Esse dia ou o próximo? Ou seja, me a mail Ou algo Love you, miss you, mean it End of messages I swear That guy has the memory of a goldfish I even sent an e-mail To remind him, didn't I? Oh, não, my B A B Mapeamento de Mendes Constantemente elogiado Como um dos textos mais compreensíveis E acessíveis sobre a anatomia do cérebro humano Sua função E nossa percepção de consciência Está vendo? Está a ver com Matrix, mano Descubra como seu cérebro é dependente do corpo Porque o cérebro Não pode ser um computador E diversos outros fatos interessantes Que farão sua cabeça girar Vai incluir dois nossos capítulos Com os movimentos do cérebro Então parece que ele vai fazer uma pesquisa Um negócio atrapalhado Os gráficos estão legais Vai incluir um rastreador radioativo Deixa eu ver aqui Obrigado novamente por participar de nossa pesquisa Exame ser realizado Os laboratórios Space em Toronto Por sermos convidados Nosso acesso é um pouco imprevisível Tentarei marcar uma sessão para o sábado Retornarei assim que tiver uma confirmação Precisamente David Munch É o cara que me ligou, né? Sessão neurografia Tente descansar bastante E nos vermos semana que vem Esqueci de enviar O cara pensou que tinha enviado Não enviou não Enviou o e-mail Enviou o e-mail então, né? Antes tarde do que nunca Ah, é o botão direito Vai abrir? Para abrir portas e caixas Primeiro interagem com eles e puxa É, legal Legal Isso aqui, abrir Ó o banheiro Dá pra abrir a Ó, os gráficos são legais Page down Enquanto segura o objeto para arremessá-lo Ixi Ai, ai Então parece, galera Que o cara sofreu um acidente Né? Deu algum dano no cérebro dele Ele tá se recuperando Tomando os remédios Tendo sangramentos E ele tá tomando certas coisas Parece que vai fazer parte de uma experiência, né? Muito Dá pra pegar O que que é isso aqui Massivo Recorre Pô, pensando assim Tá me lembrando aquele Do Silent Hill PT, né? Sim, lógico que o PT parece bem feito, né? Mas Essa interação aqui Que tá na casa Me lembrou Não dá pra colocar esse negócio aqui, não? Não Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa A física é legal No entanto, não aparece, né? Só aparece as coisas Estilo da Fliccional mesmo Ó, chave Uma carta aqui Simon Jarrett É, meu nome é esse mesmo Simon Jarrett É, pega tudo também Pra fazer Lembrar a Jessie Pegar medicamentos Flores para o funeral Quem morreu, gente? Abrir a ladeira Só tem fast food Deve comprar algo mais saudável Realmente, mano Situação sua aqui Complicada Bom, acho que eu já vi Tudo que tinha que fazer Aqui no apartamento Dei uma vista Lembrando sempre Galera que eu edito os vídeos Pra colocar o gameplay Mais dinâmico Vamos lá Ah, a luz Legal Ah, eu tenho que beber O tal do fluido Será que ele tá na geladeira? Caramba Não tô achando esse fluido Parece que ele perdeu Uma amiga Ele tava dirigindo Veio uma mulher Passou num sinal vermelho E... Ou amiga Ou talvez namorada Sei lá E... Bateu A mulher morreu, né? Prensada E ele sobreviveu Porém com esses danos cerebrais Provavelmente Talvez seja essa foto Aqui agora, galera A... Amiga ou namorada dele Que morreu Eu tô vendo essas coisas Todas aqui, galera Que que é isso Porque às vezes Isso vai ter ligação Com alguma coisa no jogo Só que eu não tô achando O tal do líquido Que eu tenho que beber Oh, finalmente achei aqui Tá dentro do armário Aqui Para usar um objeto Que eu adquiriu Pressione o botão Tá Quando o item For desvisito Na tela Vamos tomar então Ixi, cuidado É Toma aqui Tá louco, mano Eu nunca chupei moeda Não Alguém aqui já chupou moeda, galera Vamos embora então agora, né? Perdi tempo pra caramba aqui Tá bom Foi legal Ô, louco, mano Peguei o metrô Olha o chilão do cara aqui O cara bebeu Provavelmente vai ter alucinação Não gosta Oh Só responder aqui Depois eu converso Jesse Hey, Simon Eu tenho o seu e-mail Só queria que você Good luck E deixe você Eu sei que eu tenho Eu tenho você Obrigado Eu deveria ser capaz Deve ser capaz Deve ser capaz Deve ser capaz Deve ser capaz Eu tenho que Matt E Chris Help me out Matty Deve ser S&L Ah, eu acho que você Não ouviu Ele está Começando full-time Trabalhando Comica É 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 Então parece que ele tem uma loja E essa amiga Ou namorada Trabalhava na loja Parece que é uma loja De revistas Caramba Onde que eu estou Hello Dr. Muncie Na casa do Dr. Muncie Tem ninguém Caramba Que lugar é isso Mano Parece que tem um código Aí Galera Eu vi que esse jogo Ele vai trazer parte da história Também em textos Como eles fizeram em Amnésia Questões de recursos Né Mas Bom galera Para o gameplay ficar mais dinâmico Eu não vou ficar mostrando Tudo que eu acho Dentro de gaveta E lendo tudo Porque senão fica muito maçante Para vocês Né Então eu vou tentar assim Explicar mais ou menos O que eu vou entendendo Né A medida que eu também vou entendendo Porque até agora eu não entendi nada Tem uma máquina E tem um artigo ali Falando de uma Uma cura que o cérebro mesmo faria Mostrando um caminho Uma direção para o cérebro Através de uma espécie de De orientação Como eles explicaram ali Tipo uma foto Tirasse e essa foto Mostrasse o caminho É tipo um Wolverine da vida Aí um fator de cura Mas não de forma milagrosa Mas Foi mais ou menos o que eu li aqui Nos artigos Vamos O que que é isso? Esse é o lugar Não é? Deve ser Eu vou chamar o doutor Que vai saber Beleza Sempre não funciona Nessas horas Então aqui é para digitar o código Então ele falou que ia anotar esse código em algum lugar Papel Eu não achei Deixa eu ver aqui de novo Para achar essa Cadê Oh caramba Vem cá Deixa eu ver se está aqui Não sei o que é que é 250 1 250 Pelo que eu entendi 250 1 Deixa eu ver se é isso mesmo Vou nem fechar isso não É isso mesmo Acertei Alô Pressione e segure o chip Quando se move Dica? Ah para correr Opa Se ele está falando Iaiaiaia Se ele está falando aqui Dica para correr Porque A coisa não vai ficar boa É Estou correndo aqui Só para fazer o teste aqui Uma sala aqui Não tem ninguém Fechado Deixa eu ver essa porta aqui Uá Olá Não ouviu que você come in Simon Jared, certo? Dr. Munchy? É só o Sr. Munchy Mas estou trabalhando nisso Na verdade você está me ajudando agora Isso é parte da sua tese de trabalho? Sim É uma estudo que estou fazendo com meu colega Paul Berg Nós esperamos de desenvolver uma maneira gentil Para trabalhar com a reconstrução de cérebro Para ajudar pessoas como você Oh, você pegou o fluido de tracer? Sim Sim, sim Sim, eu fiz Excelente Bom, nós podemos começar quando você está pronto E esse negócio de sentar nessas cadeiras Cheio de fio Boa disso Bom, nós podemos começar com a reconstrução de cérebro Você é Simon Jared, certo? Sim Right Ronald Canada Dr. Munchy Born 1988 July 16 Right Platinum graph Virgin 6 Good All files All files in order Will this hurt? É só um scan 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 Indians pensavam que as cameras Deixar as suas vidas É só É só Bem, nós esperamos que eles estão errados Ready? Dizem Cheio O que aconteceu? O que aconteceu? Mr. Munchy? Caramba, mano Did something go wrong? This isn't funny I'm not supposed to put myself in This is kind of stressing me out Caramba 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 Nossa, eu vou ter que quebrar essa janela Deve ser isso O que eu vou pegar aqui? Ah Eu cortei a cabeça aqui agora Onde que eu estou? Poxa Liberei aqui o acesso Bom, de qualquer jeito agora não adianta Porque eu não tenho nada aqui, né? Elevador, mano Eita, está dando uns trem da minha mente aqui Não me engano Fodir Atológico Tô louco, mano Que que é isso? Ei, você Você pode falar? Você pode falar como os outros? Por que você gosta disso? Você quer uma estrutura, Jell? Sim, você quer É tão estranho Não tem sentido Eu estou meio Eu estou meio Eu vou te encerrar agora, ok? Sim, você está estressado como a maldita Então eu vou te encerrar Como eu fiz isso? O que foi isso? Caramba, mano Agora é a do cão, mano Começou a bater ação do coração Parou Ah bom galera para não ficar muito extenso o vídeo vou parar por aqui nessa primeira parte de soma espero que vocês tenham gostado a história está bem misteriosa é um negócio que eu curto por ser isso, esse mistério porque eu vim parar aqui, o que está acontecendo estou curtindo o game é um game praticamente índia ainda a friccional fez a amnésia melhorou bastante os gráficos estão bem melhorados muito legal o jogo a princípio estou curtindo e eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo também vou parar por aqui e a gente volta no segundo episódio mais para frente o negócio está está legal vai subir o vídeo do arcade como sempre novos vídeos do canal e até a próxima valeu, um abraço vamos lá vamos lá vamos lá